E você precisa respeitar aqueles artistas e respeitar as regras do teatro e o horário, que é uma coisa que a gente não faz mais. É, exatamente. E respeitar que se você está na plateia, a tua interferência, ou se você pega o biscoito, se você pega o celular, seja lá o que for, quem está lá não é filme, não está gravado. Distrai, né? Distrai. A gente vê. Por isso que não tem pipoca no teatro, na maioria deles. Exatamente. Exatamente. E sem foto, e sem flash, e sem, pelo amor de Deus. É, porque é um saco. Às vezes você está trabalhando, você está numa coisa muito... Tentando uma sintonia muito fina de alguma coisa que você está fazendo, e tem... Você escuta o barulhinho, você vê um flashzinho. Aham. Tentando uma sintonia muito. Não, né? Então...